Pega a visão, Zonaeste do Rio de Janeiro, Brutão em 4x4, cartel em 6, 1kg, não mexa conosco A Zota no Rappé, Fialota no CP, Pilotou no Flopo que eu tô bom BEP Comentou Jackade, PDXT, postou no Snap Esse é o som pesado que vai sair lá no quartel, cartel cumpri no papel Às vezes é o BR, volta, me solta o do abismo, ouvindo um copo de conhaque, um verso cheio de cirismo Ou melhor, era o uísque, era um beat bomb que tava rolando Tinha o Dior ali morrendo, a gente tava marolando O Dior tá fudido, num almoço e num janta Que porra é essa, parceiro? Ele só canta Tem que se alimentar, pra ficar com a imunidade alta Às vezes o ar me falta, meu nego drama aqui do nada Chegou ali, com o mau gosto, trouxe o biscoitão do posto com o Gaspari O cara é bom fazer um freestyle Eu chego aqui só no detalhe, eu tinha um pitbull, eu tinha um pull do Hot Valley Eu chego agastando minha onda no detalhe Salve pra geral de todos os lugares, fazendo minha gimas sempre perpendiculares Eu passei a tempo, aqui um momento, tinha dois biscoitamentos Eu cheguei, gastei, fiz um veneno, mas improvisei, virei o antídoto E eu vibro, tranquilão, parceiro, agora eu me alegro, eu vou até em outro lugar E prego quem quiser, mas não prego na cruz Um salve pra Jesus que morreu por geral, eu não sei se ele existiu Mas se existisse, tranquilão, parceiro, quem disse que numa poderia ser magro e que não mamisse Que nem até escarador e ente médio Eu faço isso, faço freestyle, parceiro, não faça guerra, mano, eu faço esse intermédio E do médio, pra todo governo, nem melhor, nem pior E sem meio termo Tranquilão, representa É isso, relíquia da batalha dos cinquenta De campo grande, os caras vacinou, mas não tenho nada contra Hoje só aperto as pontas, já tive muita coisa com muita gente Por isso que hoje me julgam de delinquente Um delinquente que faz rima por ética, minha estética Até aritmética, sintática Vou até com papo mais semântico A ponta da canoa, atravessando o oceano Atlântico Um